Olha, hoje a nossa equipe de reportagem está aqui na sala de vacinação do município de Juara, que fica anexo ao Centro de Saúde Frater Lucas. Vamos estar conversando com a coordenadora de vacinas, a Adriana Pires, que vai falar sobre um novo cronograma que vai estar disponível para atender a população de Juara durante este mês de setembro, com atendimentos nas quartas-feiras e também aos finais de semana. Além do horário normal que nós já temos, de todas as salas de vacina, a partir do mês de setembro, toda quarta-feira, a sala de vacina aqui do Centro de Saúde estará aberta com horário estendido. Nós vamos estar em atendimento das 7 da manhã às 11 horas e das 13 às 19 horas. Esse horário estendido é para a gente proporcionar para as mães, pais, responsáveis, todas as pessoas que não possam vir no horário normal, até as 17, possam estar vindo nesse período então, para vacinar. E aos finais de semana, como que vai estar funcionando? Isso, e também a partir de setembro, todo sábado terá uma unidade de saúde aberta, para fazer a vacinação. E também aos sábados, as unidades vão fazer um trabalho diferenciado também, que cada unidade vai fazer a sua divulgação. Mas a vacina vai ter então, todos os sábados, uma unidade aberta, das 7 às 17, sem parar para o horário de almoço. Vai estar sendo aplicado todas as vacinas, ou apenas algumas? Isso, agora esse mês de setembro, a gente começa com a campanha de multivacinação, onde a gente vai estar fazendo todas as vacinas do calendário nacional, a gente também vai estar fazendo as vacinas de Covid, e ainda temos em nossa unidade algumas doses da vacina da gripe. Então, quem ainda não tomou a vacina, pode estar procurando as unidades para recebê-la.